Música Nessa parte inicial do estudo de geometria analítica, é importante que você conheça como é que você faz para calcular as coordenadas do ponto médio. Aprenda, coordenadas é o valor do x e o valor do y. Considere que você tenha um ponto A bem aqui, x de A, y de A e um ponto B, x de B, y de B e você deseja obter o ponto médio. O ponto médio será um ponto que está na mesma reta de AB, só que tem um detalhe, essa distância é igual a essa distância. Eu gostaria que você aprendesse logo o nome, equidistante. Repita, equidistante quer dizer distâncias iguais. Então, esse ponto M, ele é equidistante de A e de B com detalhe. Ele está na mesma reta de AB. E aí, esse M é chamado ponto médio. Para calcular o ponto médio, é muito simples. Basta você fazer a média aritmética. Assim, no caso, como é um ponto A e B, são dois pontos, você vai somar e vai dividir por dois, tanto o x quanto o y. Aqui, é a abcissa do ponto médio, o primeiro, a ordenada do ponto médio. Então, meu ponto médio, chamei de M bem aqui, será x de A mais x de B dividido por dois. E aqui, a ordenada, y de A mais y de B sobre dois. Toda vez, quando for para calcular ponto médio, você vai fazer a média aritmética. Vai somar e vai dividir por dois, tanto o x quanto o y. Olha só esse exemplo aqui. Eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. Eu quero obter as coordenadas do ponto médio. Você chega aqui, vai fazer assim, devagar. A minha abcissa, que é o primeiro, você coloca 2 mais 6 e divide por dois. Ei, não vai esquecer, esse aqui é x de A e y de A. Aqui ao lado, x de B e y de B. Então, a minha abcissa, você vai somar o primeiro, que o primeiro é o x. Soma o primeiro e divida por dois. É o que está escrito aqui. x, esse A é um índice, é o x do ponto A. Então, aqui, 2 mais 6 e divide por dois. E o valor da ordenada aqui, mesmo esquema, 1 somando, olha, entre parênteses, viu, negativo. 1 mais 1 menos 3 e divide por dois. Então, dessa maneira, você vai obter as coordenadas. O que é coordenada, prof? É o valor do x e o valor do y desse ponto médio. Então, aqui, meu ponto médio, você vai ter, ajuda aqui, 2 mais 6. Muito bom, 8. Divida por dois, quanto vai dar? Vai dar 4. Vamos lá, aqui, ó, mais com menos é menos. 1 somando com menos 3, ah, isso mesmo, menos 2. E menos 2 divida por dois, vai dar menos 1. E aqui eu tenho a minha abcissa. Lembra, abcissa é o primeiro e a minha ordenada. Então, não esqueça, para você achar o ponto médio, o que é que você faz? Você soma e divide por dois, tanto o valor do x, quanto o valor de quem? Do y. Aí, alguém perguntaria assim, Moura, eu queria saber por que eu tenho que fazer dessa maneira. Por que para obter o valor do x, eu tenho que somar e dividir por dois? Obter o valor do y, eu tenho que somar e dividir por dois? Eu vou te contar bem aqui, nós temos um espaço, eu vou aproveitar esse espaço aqui. Vamos imaginar que você tenha aqui um plano cartesiano. Lembra, essa geometria analística, ela acontece sempre aqui no plano cartesiano. Esse aqui, como é uma justificativa, como dizemos assim, rapidola, o prof vai fazer aqui para você entender legalzinho isso aí, tá bom? Agora, é importante você saber utilizar também. Então, eu estou desenhando aqui uma situação, está bem aqui a minha situação, eu tenho bem aqui um ponto A, esse aqui é o meu A, esse A bem aqui. O A, ele é x de A e bem aqui o y de A, anote aí. Aqui, eixo, você já sabe, das abcissas, eixo das ordenadas, bem aqui eu tenho um ponto B, bem aqui está um B, legal? Aí, você vem aqui, coloca o nosso ponto B, aqui é x de B e bem aqui o y do ponto B. Vai entendendo aí. Então, bem aqui eu tenho x de A, x de B, y de A, e bem aqui não pode esquecer y de B. Ah, eu quero achar um ponto bem no meio. Deixa eu colocar de vermelho esse ponto aqui no meio, só para destacar, que é o nosso ponto médio. Então, aqui você tem um ponto bem no meio, que é o nosso ponto médio. Esse ponto médio, você coloca bem aqui, ó, você vai ter o esquema bem aqui. Vamos lá, aqui é x, m, x, m e bem aqui y, m. Acontece que você pode fazer o seguinte, você pode passar agora, olha a mágica, a mágica acontecendo. Você pode passar uma linha bem aqui, ó, formou um triângulo retângulo aqui, essa linha paralela ao eixo x. Aqui também formou um triângulo retângulo. Acontece um detalhe, que esses dois triângulos retângulos aqui, eles vão ter a mesma hipotenusa, gente. Porque a hipotenusa é essa distância aqui, ó, mesma hipotenusa aqui. E, no caso, eles são semelhantes. E, devido a isso, esse cateto aqui é igual a esse cateto aqui. Eu estou te dizendo que esse lado é igual a esse. Agora, tem um detalhe. Esse lado aqui, você pode obter fazendo um detalhe aqui. Esse menos esse. Se fizer x de b menos x, m, olha lá. Se você fizer x de b menos x de m, você obtém esse lado. Se você fizer agora x de m menos x de a, x de m menos x de a, você obtém esse lado. Só que esse triângulo é igual a esse triângulo aqui. Então, eu igualei. Esse cateto é igual a esse cateto. Então, os tamanhos são iguais. Agora, olha o que acontece. Aqui, ó, você vai fazer um detalhe especial. Está subtraindo, passa somando. Está subtraindo, passa somando. xa mais x de b igual, está menos, passa mais, x de m mais x de m. Aqui vai ficar duas vezes x de m. Olha lá. 2 x de m é igual a x de a mais x de b. E esse 2, está multiplicando, passa dividindo. x de m vai ficar x de a mais x de b, dividido por 2. Está multiplicando, passou, dividindo. E dessa maneira, eu tenho aqui o x do ponto médio. O y, você faz a mesma coisa. Vai igualar esse com esse. Eu queria passar a ideia para você, para que você não pensasse que são coisas do além. Coisas, ah, o ET veio, eu trouxe isso aqui, a gente tem que aceitar. Ah, não, é consequência. Lógico, você pode dizer assim, ah, não, professor, é um monte de letra, eu gosto de número. Mas o fazer literal, dentro de matemática, dentro de física, quer dizer que você quer generalizar uma situação. Eu poderia só chegar aqui e contar para vocês. Olha, ponto médio, soma e divide por 2. Mas isso não é compreender. Isso não é fazer matemática. Então, você tem que olhar para cá e dizer, espera aí, eu quero compreender. Nem que eu gaste 10 minutos a mais para compreender isso aqui, mas dessa maneira, você aprendeu realmente. E aprender não é só chegar aqui e dizer, olha, soma e divide por 2, que você vai achar o ponto médio. Legal? Então, eu queria ter passado isso aqui para vocês. Gostaria que você acreditasse em si, isso é importante, o aluno acreditar que ele é capaz de aprender isso aqui. Lógico, ah, é complicado no início. Mas você vai, vai repetindo, repetindo, que você vai chegar lá. Agora, o tio vai deixar você bater aquela foto aí para marcar a gente aí nas redes sociais, que eu já estou voltando. Fala, galera, rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então, acesse a próxima videoaula e não esqueça. Compartilhe, deixe aqui o seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.